O milho está debaixo da graça Tua família tem dono A tua casa tem dono Deus acampa anjos dos céus ao redor dos teus Esse projeto perfeito foi Jesus quem te deu Tua família é brindada por Deus Tua família tem a graça do céu Quem é grato da glória profetiza agora Minha família é de Deus O inimigo já tentou de tudo para derrubar os teus Mas sempre cresceu Não conseguiu e todo dia ele tenta só mudando a estratégia Mas ele esquece que a sua família está debaixo Da promessa Tua família tem dono A tua casa tem dono Deus acampa anjos dos céus ao redor dos teus Esse projeto perfeito foi Jesus quem te deu Tua família é brindada por Deus Tua família tem a graça do céu Quem é grato da glória profetiza agora Minha família é de Deus Está debaixo da graça Revestida da glória profetiza agora Tua família tem a graça do céu 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 Senhor, precisamos de Ti, Pai Precisamos da Tua presença, meu Deus Porque sem Tua presença, Pai, não somos nada Faz tanto tempo que eu não sinto a Tua presença Senhor, e há quanto tempo que eu não vejo o Teu fogo queimar Sinto saudade de andar contigo Sentir Teus abraços, Te chamar de amigo Nas nossas conversas e das revelações Estão de braços abertos pra Ti, Senhor Derrama, Senhor, Tua brasa viva Me desperta que eu quero escutar a Tua voz De madrugada, quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor que existe entre nós Derrama, Senhor, Tua brasa viva Me desperta que eu quero escutar a Tua voz De madrugada, quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor que existe entre nós O Espírito Santo E voltar para o primeiro amor que existe entre nós Que há quanto tempo que eu não vejo o Teu fogo queimar Sinto saudade de andar contigo Sentir teus abraços Te chamar de amigo Das nossas conversas e das revelações Estou de braços abertos pra ti, Senhor Derrama, Senhor Tua praza viva Me desperta que eu quero escutar a Tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor que existe entre nós Derrama, Senhor Tua praza viva Me desperta que eu quero escutar a Tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor que existe entre nós E voltar para o primeiro amor que existe entre nós Derrama, Senhor Tua praza viva Me desperta que eu quero escutar a Tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor que existe entre nós E voltar para o primeiro amor que existe entre nós De madrugada De madrugada De madrugada Quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor que existe entre nós E voltar para o primeiro amor que existe entre nós E voltar para o primeiro amor que existe entre nós Em um mundo agitado Onde muitos enfrentam a solidão e o abandono Há um lugar que brilha como um farol de esperança Um refúgio para os que perderam seus lares Um abraço caloroso para os que foram esquecidos Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai Cada tijolo colocado é um ato de amor Cada detalhe deste lugar É uma extensão da esperança De uma vida melhor que está por vir A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto Mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção Onde cada irmão que vive em situação de rua É convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus Histórias de superação e renascimento Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas Igreja Pão da Vida Igreja Pão da Vida Igreja do Amor Uma família para pertencer Glória a Deus, aleluia Palma para Jesus Deus é bom 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 Vamos outros Glória a Deus! Tem uma marguinha que ela tá lá em mamãe, eu acolhi um bocado de moradores de rua, mas tem deles que nunca é nada. É, eu tô vendo. Trabalho eu vou mentir pro senhor, vou lhe roubar, entendeu? Eu tenho comida em casa e tudo. Olha, eu vou lá em seu Chico pra pegar comida. Ou esse ele manda a mim, eu digo, vou falar. Manda, manda, manda. Manda na hora, na hora. É, existe uns convênios do senhor com os negócios aí, pra usar um trabalhador, um trabalhador de cerveiro. Como é que o senhor... Olha o chocolate aí, Patrícia. Como é que o senhor é uma pessoa desse jeito? Você é uma pessoa... Bom de dizer. Senhor Chico, tô tendo uma filha no mundo não, Senhor Chico. Olha por nós, Senhor Chico. Senhor Chico, não é por nós, Senhor Chico. Deus abençoe. É por nós, meu amigo. Deus abençoe, viu? Não é por isso não, é por o que você dá por nós. O maior carinho que você tem por nós, Senhor Chico. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado. Te amo, amigão. Adorar a Deus, né, senhor Chico? É. Adorar a Deus, né, senhor Chico? Adorar a Deus, vai lá. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Pegou o chocolatezinho, não? Pegou daí. Deus abençoe, viu? Bora, César, tudo bom? Deus abençoe, viu? Cadê o meu chocolatezinho? Cadê o meu chocolatezinho? É, a gente arranca. Arrudei pro outro lado. E meu chocolatezinho? Tá. Cadê meu chocolatezinho? Cadê meu chocolatezinho? Tá bom? Pode dar... Dá dois chocolates, tem muito chocolate aí. Deus abençoe. Tudo bom? Deus abençoe. É, vou lhe dar Pode dar o chocolate Cadê o estado que está com o Arthur? Cadê o Arthur, Arthur? Bonitão, bonitão Oi, Deus abençoe Tá difícil? Essa é a do meu rapaz que está doente que eu falei o senhor Certo, cadê o Arthur? Eu estou falando com ele aqui, que eu vou dormir Raul, cadê o Arthur, Raul? Aí, Chico Fabinho Tá, Chico Fabinho Tá, Chico Fabinho Tá, Deus abençoe Olha lá, meu filho, lá com Deus Deus abençoe, viu? Pegou duas garrafas? Pegou duas? Pegou pronto, lá com Deus, viu? Pegou o chocolatinho? Pegou, pegou um Arthur tem mais saco ali Pode dar mais, pode dar dois a cada um Pode dar Pode dar Pode dar mais um a cada um aí Sim, tá certo Vamos Muito obrigado, um dia Maravilhoso, meu senhor Vai com Deus, vai com Deus Ele vai levar uma Pronto, aí Pega o chocolate aqui com o Arthur Arthur, dê dois chocolatinhos pra ele aí Sim, tá certo Toma, vá, meu filho Muito obrigado Tá, Deus abençoe, vem Glória Por favor, eu moro só Sempre tem uma honra que tem que ir pra mim É, na venda Pegou o seu chocolate também? Pegou, por favor Pegou Como é que tá, meu irmão? Só a jantinha aí, só a janta Vai lá Pega mais chocolate, pega mais chocolate Já pegou A do meu menino Sim Obrigado Tá bem geladinha, vai lá Pronto Você já tá congelada Muito obrigado Pega o chocolate, pegou? Aqui Arthur, olha Demar um chocolatinho Ele aqui, Arthur, olha Glória a Deus Quer uma quentinha? Vou Vocês vão passar lá pelo... Não, lá em cima Vai, lá pra rir que a paga Já tá pesada Tomem água Obrigado, viu, cheio Certo, irmão Tomar uma olhinha geladinha aí, olha Já tá congelado Já tá congelado Tem chocolate aqui, olha Pega o chocolatinho pra você tirar o gosto Cadê o chocolate? Tá com o Arthur Arthur Cadê Arthur? Tá aqui, Arthur Me dê dois chocolates aqui, Arthur Toma aí o chocolatinho aí Sobremesa aí Glória a Deus Aqui, irmãos Olha, mostra o prédio aqui Aqui é onde era a rádio A rádio Pão da Vida Era aqui, olha Agora tá lá no centro administrativo Aí faltou outra água Só peguei a minha Deixa eu pegar pra você a água Deixa eu pegar pra você a água Não dá outra Pegou a brisola aqui Eu sou Mossoroense Negócio de Cuiabá, eu quero roupa Cuiabá Eu sou Mossoroense Pegou o chocolate? Peguei Pegou o negócio de Cuiabá Como é que tá aí? Como é que tá aí? A gente tem muito Dê mais uma ela aqui Toma, vá Pegou o chocolate? Só tem um Pegou, pegou Você tá na bolsa dela Tá na bolsa dela Tá com água já? Você tá com duas? Tá bom Não falta pros outros Obrigado Tá com Deus Também Sim, como eu ia falando Aqui, olha É Deus abençoe, viu Aqui era Durante muitos anos Aqui foi O estúdio do Chico Chagas Produções Onde ficava o Fusquinha do Amor Esse estúdio pra gente gravar Propaganda Aí hoje Isso aqui era alugado Hoje a gente tá naquele prédio Lindo, belíssimo Com todos aqueles estúdios Com toda estrutura As salas do departamento Deus é grande ou não é, irmão? A gente tem que louvar Agradecer a Deus Não é verdade? Eu quero um pão clave Nós estamos reunindo sexta-feira Da próxima semana Pra definir a diretoria Pra chamar vocês Viu? Fique em contato comigo Pra você ir pra lá Você é novinho Você tem quantos anos? E eu? 31 Pois é, você é novinho Pra você se recuperar Você vai gostar de lá Só Eu sou profissional Eu sou cabeluleiro Trabalho de padeiro também Pronto, rapaz Lá tem padaria E você vai cortar o cabelo Do pessoal lá E ensinar pra outras pessoas Amém Viu? E aprender outras profissões Como é seu nome? Moisés Moisés Ih, rapaz Tem nome de profeta foda Deus abençoe, Moisés Vamos lá, vamos lá Quer fazer uma entrevista comigo? Uma entrevista comigo? E aí? Arrumpa também lá Você quer ir pra lá, é? Eu quero Sua bolsa tá aí dentro Trancada aí Mas não tem a chave? Diga aí alguma coisa Aí eu venho amanhã Amanhã é segunda, né? Não, amanhã não venha não Porque a gente não tá mais Ficando aqui não E agora? Vamos ter que combinar Pronto, na terça-feira Nós vamos estar na praça Distribuindo as comidas Aí eu levo pra você É Mas diga aí Dá pra achar Então Não adorce também? Tem, chegou roupa nova Na minha etiqueta, viu? A irmã Jeane E o irmão Ricardo Trouxeram Lá do Ciridó Calça jeans Vamos distribuir Bota o meu nome aí Viu? Tá Vai pra lá, viu? Chega o céu Vamos lá Vem cá Eu tava em São Paulo Agora o domingo Tava uma delícia Não dei de reclamar Uma comida boa dessa Cadê Jesus? Hoje eu vou, viu, Chico? Quero aprender uma profissão Sou analfabeto Oi, Vá Deus abençoe, viu? Meu peito encostou Agora em cima da chinela Aqui queimou Tão quente É, tá quente, viu Aqui hoje tá quente Quarta-feira Tava marcando 51 graus Foi mesmo Eu tirei uma foda O termo do carro Diga aí, irmão 51 graus Tava marcando na quarta-feira Viu? É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer Vem Vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Você aí Estava procurando uma rádio Pra louvar a Deus? Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eita glória Bom dia A paz do Senhor Jesus Pobo de Deus Hoje é sábado Agora são 10 horas 10 minutos Estamos ao vivo Vamos cultuar juntos Vamos glorificar Vamos exaltar O nome daquele que vive Reina para sempre Ele é Jesus Cristo No ar Mais um culto no seu lar A direção geral é do Espírito Santo Apresentação do pastor Chico Chagas E da pastora do Jesus É lindo Pastora Angela Berti Vamos começar o nosso culto Falando com Deus Pedindo a Deus A direção deste culto abençoado Igreja Ore comigo agora Santo Pai Eterno e poderoso Deus Grande és tu Deus Estamos aqui Paizinho querido Deus amado Para cultuar o teu nome Para glorificar o teu nome Para exaltar o teu maravilhoso nome Pai O nosso pedido Em nome de Jesus É que o Senhor Tome este culto Em tuas mãos E leve ele Senhor Em direção a corações Que precisam ouvir a tua voz Corações aflitos Cansados Corações que precisam Da renovação das promessas Abençoa Deus Abençoa Deus Teus filhos e filhas Abençoa-os meu Pai Poderosamente No nome santo De Jesus Cristo Concede aos teus Filhos e filhas Pai A direção Na tua palavra No teu Santo Espírito Leva este culto No lar Com o mensageiro Do teu amor Da tua misericórdia E do teu grande poder E abençoa meu Deus Nossas ovelhinhas queridas De perto e à distância Abençoa meu Pai Nossas moderadoras Moderadores E abençoa Deus Com a recompensa do céu Os dizimistas Os ofertantes desta obra Teus filhos e filhas Que com amor no coração Fazem esta obra Junto conosco Multiplica meu Pai Na vida deles Derrama das janelas Dos céus As bênçãos Sem medidas Abençoa meu Pai Os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Abençoa os que desejam Abençoar esta obra E todos que amam esta obra Porque compreendem Deus Que esta obra É uma obra que nasceu Em teu coração E nós pedimos Pai Abençoa este culto no lar Que todos que estão conosco agora Os que vão chegar E os que vão assistir Em outros dias Em outros horários Sejam abençoados E impactados Pelo poder da tua palavra É o que pedimos Em nome de Jesus Amém Amém igreja Igreja bonita Igreja santa Igreja cheia do poder de Deus Igreja que tem um chamado Um chamado de Deus Igreja que sabe o que quer Igreja que sabe que tem Acima de tudo A direção do Santo Espírito Você nasceu para vencer Não aceite ninguém dizer Nada ao contrário Você nasceu Para vencer E vai vencer Quem vai tomar o cafezinho Da pastora Jossa Net Na xícara das ovelhinhas Olha aqui De ovelhinha Demais e bonita Espírito Santo Alô Renata Toffoli Deus abençoe a sua vida Renata Alô Jaqueline Comirinski Nos Estados Unidos da América Deus abençoe a sua vida Essa camisa Essa camisa que eu estou vestindo aqui Foi o meu amado irmão Givanildo Esposo da irmã Edneide Santos Que é nossa moderadora Que me deu de presente Né Essa camisa foi o Giva Entre outras que ele já deu Né Glória a Deus Givanildo Beijo Irmã Edneide Irmã Marilene Um abraço carinhoso A vovó Aparecida Alô André Moura Maria Paixão Alô Daniela Almeida Alciete Moura Alô Mari É Mari Stênico Elis Regina Lá em Santa Bárbara do Oeste Um abraço carinhoso Edneideus Invenção em São Francisco Do Conde Na Bahia Um abraço A Erika Poges No Paramá Maria Joelma Deus abençoe a sua vida Em Extremóis No Rio Grande Do Norte Um abraço carinhoso Do pastor Chico Chagas Da pastora Jossa Neto Da pastora Ângela Um abraço Cheio do Espírito Santo Em todas as nossas Ubelinhas Um beijo na cabeça Na bochecha No coração Das robozinhas Das bisavó Deus abençoe Vocês poderosamente No nome de Jesus Nós estamos No encontro da alegria O encontro da alegria O culto no lar Para glorificar Para exaltar Para bem dizer O nome santo E poderoso De Jesus Aqui nas ondas sonoras Da sua rádio E TV Banda Vida Glória a Deus Deus abençoe Cintia Mourinho Alô Maria Paixão Rio Grande do Sul Ligadinho aqui Na Pão da Vida A Pão da Vida Eita Glória Alô Cleus Oliveira Alô Pão da Vida Blumenau Santa Catarina Pastor Alívia Pastor Jaison Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Daiane No encontro da alegria Alô É Joane Gomes Deus abençoe Milena Deus abençoe a sua vida Milena Pessoal do Instagram Pessoal que está conosco Nos três aplicativos Da Rádio TV Pão da Vida São três aplicativos Estamos transmitindo Pela página Da igreja Pão da Vida No Facebook Pelo Facebook Do Pastor Chico Chagas Pelo canal Pastor Chico Chagas Estamos em nove Plataformas digitais Alô Eliane Mazeica Como é que está Rosa Martins Ednildo Ferreira Alô Cecília Cadê Cecília Brunberg Saudade dela Da Glorinha Nunca mais teve notícia Desse povo Meu Deus Onde é que está Esse povo santo Eita Glória Alô Você que está com a gente Aí Lá na Austrália Irmã Tereza Irmã Graça Fala em Graça Quero mandar um abraço Para a vovozinha Graça Que está com a gente Lá em São Luís do Maranhão Alô Pastora Maravilhosa Nossa pastora ali Pastor Leônidas Da Pão da Vida Em São Luís do Maranhão Alô Silene Queiroz Deus abençoe a sua vida WN Yeshua Está dizendo Eu amo vocês Beijo no coração Obrigado Dilma Bento Alô Sonho Inácio Eita Sonho Inácio Abicionário do sorriso Mais lindo Da Pão da Vida Alô Luciana Freitas Na Bahia Alô Mônica Marques Alô Marcinha Silva Cornélia Leite Renato Souza Um abraço A irmã Renata Irmã Sonia Irmã Zoraide Irmão Júnior Um abraço A Renê Ana Maria Todo esse povo amado Da Pão da Pão da Pão da Vida De São Paulo Capital Irmão Gil Pan Sua esposa Os ombreiros Da Pão da Vida De São Paulo Capital Nossos pastores Henrique Jorge Aparecida Alô Ana Ferreira Bruna Como é que vai? Alô Silene Queiroz Como é que você está Silene? Alô Karina Bertoldo Deus abençoe Dilma Bint Está aqui com a gente É a mesma Dilma Crochê Muito bem Deus marcou Este encontro com Alô Viviana É essa Maristela Cis Alô Vovó Lurdinha Um abraço Para a Vovó Lurdinha Lá em Chão do Remígio Lá em Alagoas A mamãe dos pastores Marcos e Emanuel Um abraço Para vocês Aí Adriano Meu amado Grande abraço Do coração Deus abençoe Sua vida Deus abençoe Os obreiros Da Pão da Vida Em Alagoas Deus abençoe Amados Alô Josene Freitas Alô Pão da Vida Canguçu Pastor Glavis Pastor Aleda Beijo no coração Irmão Põe de Belas Quem Irmão Vilmar Deus abençoe No encontro Da alegria Eita Deus Esse Deus É Deus No encontro Da Alegria Glórias A Deus Louvado Seja o santo nome Do Senhor Jesus Cristo Queridos amados A palavra de Deus Do culto Do culto deste sábado Deus não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Números 23 19 Eu sei que você Na sua vida Assim também como eu Nós já sofremos Muitas decepções Na vida Meu Deus Já ou não Já ou não já Demais 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 A gente ri Né Josiane Freitas Já foram muitas Decepções Na vida E quando a palavra De Deus Vem dizer que ele Não é homem Para que minta E muito menos Filho do homem Para que se arrependa Isso nos dá Um conforto No coração Uma certeza De que o nosso Deus cuidará De nós De uma maneira Tremenda Maravilhosa Me diga uma coisa Deixa eu interagir Com vocês aqui Já aconteceu Com você De você Esperar algo De uma pessoa E ser completamente O contrário Não ser nada Do que você pensava Já aconteceu Com você De você Pensar Que ia receber Um sim Receber um não Grandão Já aconteceu Com você De você Achar que uma pessoa Era muito sua amiga E na verdade Não era Não era nada Do que você pensava Só os que passaram Por isso Coloca eu aí Só para viver Já apareceu Gente aqui Dizendo Ah Maria Paixão Diz-se Muitas vezes Meu pastor Muitas vezes A Edneia Costa Está dizendo Sim muitas vezes Eita glória Olha só Olha só Quanta gente Dizendo É verdade Estamos ao vivo Viu Jefferson Carvalho Estamos ao vivo Agora são 10 e 21 Vixe Isso aí Meu Deus Muito bem Recentemente Agora A Carol Rocha Botou Recentemente Agora eu passei Por isso Amanda Cetine Botou Muitas vezes Pastor Passei por isso A Silene Queiroz Botou Demais Pastor Demais A Lindaora Moraes Botou Eu já passei Por isso O canal Suculentas Da Toinha A Toinha está dizendo Eu já passei Por isso Olha só A Renata A Toinha Botou E como Mas é verdade Mas é por isso Que eu estou perguntando Que é exatamente Para pregar Essa palavra Exatamente Para trazer Essa mensagem Do céu Para o seu coração Exatamente Com essa Afirmação De vocês Que já passaram Por decepções Que Que já esperaram Certas coisas De algumas pessoas E não foi nada Do que nós esperávamos Foi completamente Diferente Pois é A palavra de Deus Quando ela diz Que Deus não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Está dizendo Ele não volta atrás Ele não volta atrás O que Deus tem De visão A seu respeito É infalível A gente muda De opinião Eu já mudei Eu já tive Uma impressão De uma coisa E alguém Chegar e dizer Assim Aquela pessoa Não é isso Que o senhor Está pensando Não Ela fez assim 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 E eu já mudava Já ia pesquisar Para ver se era verdade Para ter a certeza Que aquilo Que estavam me falando Era o contrário Do que eu estava pensando Eu sei Que você já passou Por isso Você já mudou De opinião A respeito de alguém Porque escutou Coisas Que você não conhecia Que você não sabia Você era inocente Na história Mas Deus Mesmo que alguém Ore contrário A sua vida Mesmo que alguém Diga para Deus Que você não merece Não vai adiantar Porque Deus Ele não vai Pela aparência Ele não vai Pelas palavras Deus não é seduzido Por ninguém Porque ele é A sabedoria infinita Ele está Dentro de nós Eles são Dos nossos corações A palavra de Deus Diz que ele Esquadrinha Os nossos corações Então Deus Não precisa De ninguém Para dar informação A seu respeito Ele não precisa Irmãos Ele sabe Todas as coisas Que bom Que bom Que o nosso Deus Ele é firme Ele não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Então não adianta Ninguém dar Uma informação sua Para Deus Que quando for Falar alguma coisa De você Deus já sabe tudo E além de saber tudo Ele sabe a verdade A prova disso É quando nós vamos Para a Bíblia Sagrada Para a palavra de Deus E vamos começar A meditar Por exemplo Na história dos reis Saúl e Davi Davi pecou mais Do que Saúl Davi falhou mais Com Deus do que Saúl Mas Davi era adorador Davi temia a Deus Davi não tinha amor No trono No reinado Ele tinha amor a Deus Saúl era o contrário Saúl amava as coisas materiais O que está aqui presente Diante dos olhos dele Ele temia perder o trono E ele mesmo tirou a vida dele Davi morreu no trono Farto em idade Editando tudo O que era para fazer Dali para frente O segredo está exatamente aí Porque as vezes As pessoas julgam você Mas não sabem A sua intimidade com Deus Enquanto essas pessoas Estão aí dormindo Cochilando Você está adorando Você está clamando Você está rasgando Seu coração para Deus E dizendo Deus tem misericórdia de mim Deus Eu posso viver sem tudo Eu posso não ter nada A única coisa nesta vida Pai que eu não posso perder É o teu santo espírito Essa era a oração de Davi Davi dizia para Deus Deus eu não posso perder O teu santo espírito Pode me tirar tudo O segredo está exatamente aí As pessoas as vezes julgam pela aparência Vê a roupa que se veste Até o linguajar que se fala Porque muitas pessoas aceitam Jesus Mas vão levar um certo tempo Para se adaptar Gleison Brito Deus te abençoe meu amado Vão se adaptar Ao linguajar de crente E vão deixando aos poucos Aqueles velhos costumes Aqueles palavrões Então alguém que está vendo Essa pessoa na igreja Está censurando Esse irmão não é crente não Esse irmão continua com esse linguajar Essa irmã não é crente não Ela já está na igreja Faz um tempo Olha as roupas que ela veste Ela ainda está vivendo Aqueles costumes antigos E muitas vezes nessa transição Que é mudar a vestimenta Que é mudar o linguajar Leva um tempo E muitas pessoas Têm vontade de mudar de imediato E não pode Porque não tem condição financeira De trocar de guarda roupa Por exemplo Então mesmo assim Quando essas pessoas Estão vivendo esse momento De transição De mudança Deus Vai compreender Deus ele é longânimo Longânimo quer dizer Longo Ele espera Ele espera as transformações Acontecer em nossas vidas Porque irmãos É uma transformação muito grande É ou não é? Você deixar de ser uma pessoa Do mundo Para ser uma pessoa de Deus É uma mudança radical Por isso que o nome é conversão Por isso que o nome é mudança radical Só que essa mudança radical Ela é proporcional A vida que você leva Muitas pessoas chegam na igreja Aceitam Jesus E já se oferece para trabalhar Porque são pessoas Que não se acostumaram A estar em canto nenhum Sem ser útil Quando elas estavam no mundo Elas ajudavam tudo Para que as festas do mundo Acontecessem E agora elas estão na igreja E agora Convertidas Elas querem ajudar a igreja A realizar a obra de Deus E muitas vezes E muitas vezes enfrentam Censura Olhares reprovativos Comentários Que são terríveis Contra aquela pessoa Isso vai entristecendo ela Se alguém está marchando Contra a maré Que é marchar contra o mundo Do pecado E se alguém oferece Uma resistência muito grande Sendo da sua parte Filho de Deus Isso vai causar Um mal muito grande Dessa pessoa Nós não podemos Ficar apontando ninguém Comentando sobre ninguém Espero o Espírito Santo Trabalhar e fazer a obra Mas a mensagem de hoje É para dizer para você Que Deus Não muda Deus não muda Raabe Deus abençoe sua vida Minha amada Exatamente O radical acha Que tem que ser Do dia para a noite Não é Raabe Tem um tempo de mudança Tem um tempo de transformação E você tem que ter A paciência E a consciência A paciência E a consciência Para saber Que quem faz a obra É o Espírito Santo De Deus A palavra de Deus Nos diz Que quem convence Do pecado É o Espírito Santo E quem leva ao arrependimento É o Espírito Santo O Espírito Santo É quem incomoda Uma mulher se veste E diz Essa roupa aqui Não dá certo não Ela procura se vestir De uma maneira Que ela ache Ela ache Porque o problema Não é o que os outros acham É ela Ela se sentir bem Na casa de Deus Com aquela roupa Que ela escolheu Para vestir o corpo dela Porque também Não adianta ela ir Com a roupa Lá no mocotó Cobrindo os dedos Dos pés Para satisfazer os outros Não Ela tem que ir Se sentindo Bem Eu tenho que ir Para a casa de Deus Me sentindo à vontade Eu estou indo Para a casa de Deus Eu não estou indo Para a casa de um estranho Eu estou indo adorar Eu estou indo viver Para Deus Então as coisas Elas vão acontecer Naturalmente E muita gente Tem um pensamento Por isso que essa palavra Hoje aqui É para abrir seus olhos Porque muita gente Tem um pensamento De que se alguém Orar contrário Vai atrapalhar Sua comunhão com Deus Tem irmãos e irmãs Que estão em igreja Que não sai Com medo do pastor Amaldiçoar Irmãos Isso não existe Se você está Numa igreja E não está Se sentindo bem Não adianta nada Você ficar lá Porque Deus Não vai receber A sua orientação Debaixo de um constrangimento Muito grande Saia Procure uma igreja Onde você se sente bem Ah, mas o pastor Vai me amaldiçoar Vai não, minha irmã Ele não tem poder Para isso não Pode ficar tranquila Saia em paz Uma irmã Chegou para mim E disse Pastor, eu fui pedir A meu pastor Para orar Me abençoar Que eu ia sair Ele disse Que não orava Eu falei Muito fraco O seu pastor É porque ele está achando Que você é ovelha dele Mas não é Você é de Jesus Minha amada Você é ovelha De Jesus O pastor Já está dizendo É apenas um pastorador Apenas um apacentador Ele está cuidando Das ovelhas de Cristo A prova é Que um pastor Morre E fica aí As ovelhas Quem cuida Mesmo É Jesus Cristo E não adianta Você pensar Tire isso Da sua cabeça Que alguém Vai orar Que alguém Vai falar De você Para Deus E que Deus Vai ter uma opinião Contrária A seu respeito Meus amados Está aqui a palavra Deus não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Você acha Que tem alguém Na face da terra Ou em qualquer lugar Do universo Que faça a cabeça De Deus Tem alguém Que tem a condição De mudar A opinião De Deus Não Ele não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Pode se lendo Pedir o conselho Por aqui Viu Você não quer mandar Para o e-mail Não Pastorchicochagas Arroba gmail.com É melhor Pode mandar agora Que eu atendo Pastorchicochagas Arroba gmail.com É o e-mail Para conselho Para aconselhamento Está bom Jan Silva Um grande abraço Marcos Antônio Um grande abraço Maria Silva Vamos trazer um hino aqui Que há muito tempo A gente não toca aqui Tem muito tempo Que a gente não toca Esse hino aqui Eita glória Nosso Deus É o general de guerra Sinto algo diferente Aqui neste lugar Tem crente falando em mistério Eita Deus É o Espírito Santo a batizar Bora povo santo Eita Jesus O céu se abriu A unção desceu O inferno abalou Com o poder de Deus Não dá pra ficar calado Pois ele aqui está Tem glória subida E fogo descendo O general acabou de chegar O general de guerra 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 Acabou de chegar E quando ele chega O mal tem que ir embora E quando ele chega O mal tem que ir embora Ele chegou aqui Veio para guerrear Alô Marlene Rosa Silene Queiroz Manda agora Marlene Pastor Chico Tudo menúsculo e emendado Pastor Chico Chagas com CH Chico com CH Chagas com CH Arroba gmail.com Eita glória Hoje tem clínica da alma Hoje a noite O céu se abriu A unção desceu O inferno abalou Com poder de Deus Não dá pra ficar calado Pois ele aqui está Glória subida e fogo desceu O general acabou de chegar Vai compartilhando Vai chamando o povo pra adorar O general de guerra Acabou de chegar E quando ele chega O mal tem que ir embora Pronto, já que é lindo que o ministro está colocando aí o meu pra conselho Ele chegou aqui Ele chegou aqui Veio para guerrear Com espada de fogo Chegou pra ganhar O general de guerra O general de guerra acabou de chegar E quando ele chega E quando ele chega O mal tem que ir embora E quando ele chega O mal tem que ir embora Ele chegou aqui Veio para guerrear Com espada de fogo Chegou pra ganhar E quando ele chegou E quando ele chegou aqui E quando ele chegou aqui Veio para guerrear Eita glória Eita glória O general de guerra está no comando da tua vida E ninguém pode impedir Das promessas se cumprir Rádio Pão da Vida A Rádio Rádio do Povo de Deus Alô Dilma Bento Alô Cirlei Costa Como é que tá Cirlei? Tudo bem? Deus abençoe a sua vida Alô Fernanda Moraes Clara É claro que Bonato é Deus abençoe Dani Maristela Vamos dar aqui um abraço carinhoso Para Clevinha Sobrancelha Top das Galáxias Abençoando a obra aqui Pelo Superchat Deus abençoe a sua vida Minha amada Deus multiplique Quero abraçar com carinho também A nossa amada irmã Sandra Simplício Pai do Senhor Deus abençoe Glória a Deus Abraçar também a Lúcia Oliveira Deus abençoe a sua vida Deus abençoe todos os dizimistas Da Pão da Vida Alô Chiquinha Simons Como é que você tá Chiquinha? Cadê a Yolanda Morgado A Fátima Ramos A Idelci Rodrigues Esse povo amado de Londres Alô Marta Sodera Deus abençoe a sua vida Marta Muito bem amados queridos Vamos trazer conselhos e testemunhos Trazer aqui um Um testemunho Testemunho Da irmã Da irmã Jaci A irmã Jaci mora em São Paulo E ela vai dar o timo dela agora Fala irmã Jaci Boa tarde pastor Meu nome é Jaci Aqui do estado de São Paulo Moro em Porto Ferreira Estado de São Paulo E quero falar do meu testemunho Que Deus fez na minha vida Amém Curando um tumor Que apareceu na minha mama esquerda E Deus é maravilhoso Isso foi em 2022 No final de 2022 Que eu descobri Começo de 2023 Eu fiz a biópsia Não deu nada na biópsia Fiz um outro exame Que chama imuno estoquímico Que para comprovar também Não deu nada Graças a Deus Mas o médico ficou Com dúvida Falando quem será que errou Quem será que errou E vamos fazer outro exame Outra mamografia Outra ação Pastor Eu retornei Com novos exames Na outra ação Constatou O mesmo nóndulo Com a mesma Característica Ruim Altamente suspeita Mas Deus é maravilhoso Aleluia Aí foi agendada a biópsia Agora para o dia 12 de janeiro Retornei Com a ultrassom Para fazer a biópsia Chegando lá O Astrologista Que faz a biópsia Tem que fazer a Ultrassom Para ver a localidade Para ver Ele não achou tumor O pastor O tumor sumiu E Graças a Deus Eu dei glórias a Deus Porque foi Deus Que Dissolveu esse tumor Na minha mama Estou muito grata A enfermeira veio e falou comigo Dona Jaci O tumor sumiu Não tem tumor aí não O médico não acha Glória a Jesus Que bênção Deus Não sei o que Deus Repeti Deus na minha vida É E ele é maravilhoso Só tem que agradecer Então eu mando meu testemunho Porque Através da minha fé Eu sempre em oração Ongindo com óleo Assim que o pastor orava O culto do lar Eu sempre estou Participando E Graças a Deus A honra e glória do Santo nome do Senhor Jesus Estou curada Não tem nada Não apareceu nada Não fiz nova biópsia E Só tem que agradecer Aqui fica meu testemunho Para a honra e glória Do santo nome Do Senhor Jesus Para Que todos os ouvintes Que estiverem ouvindo Que tenham fé Se passar por um A fase dessa Pegar um diagnóstico Tenham fé Porque Deus cura Ele cura Oh glória Verdade minha amada Eu agradeço Em nome de Jesus Amém Amém Irmã Jaci De São Paulo Deus lhe abençoe Minha amada Que o Senhor continue A operar milagres E maravilhas Em sua vida A irmã De Lourdes Maria de Lourdes De Belo Horizonte Ela falou para mim Que Foi detectado Um tumor Na coluna dela E ela estava Parando de andar E ficou encostada Pelo INSS Por um tempo E ela disse Meu Deus Vou perder meu emprego E ela Lá era assim Ela trabalhava Carteira assinada Ganhando um salário mínimo Mas o resto Era na Produção de vendas E ela disse Que quando era noite Ela pedia O filho dela Que ela é separada Pedia o filho Para passar Na coluna dela O óleo Ficar avorando Ela e o filho E ela disse Que de repente Passou a não sentir Mais nada Aquelas dores Aquela moleza Nas pernas E ela O médico disse Que tinha que operar Mas aquele tumor Tinha que ser feito Primeiro um exame Para saber se era maligno O que é que podia fazer E tal E ela Comecei Pastor A passar o azeite Comecei a me sentir bem Me sentir bem Voltei a trabalhar Cheguei para o meu patrão Falei Eu estou de licença Mas quero trabalhar Não posso ficar sem a comissão E voltou a trabalhar E passou um tempo A mulher do patrão dela Que é muito amiga dela Diz Mulher faça o exame Para você ver Se você ficou boa O que foi Mulher Eu passei o azeite Deus Operou o milagre E ela foi fazer o exame O caroço sumiu Não tinha mais nada O mesmo médico Que atendeu ela Que disse que ia operar Ela falou Não Aqui não tem mais nada Não Aqui foi um milagre Não tem outra explicação Não Esse tumor Estava muito grande Já que estava atrapalhando E ela disse Que Pastor Eu fiquei muito maravilhada Muito grato a Deus E Deus Quando Deus Quando abençoa Ele abençoa Com obras completas Além de Ele ter me curado Ele aumentou minhas vendas Tudo Foi uma coisa maravilhosa Só vive o sobrenatural De Deus Quem realmente Acredita Tem fé Isso é verdade E temos aqui Um pedido de conselho Dizendo Pastor Eu sou casado Há 20 anos Tenho dois filhos Que são Uma bênção O meu esposo É um homem Trabalhador Honesto Íntegro Mas ainda não é crente Só eu e meus filhos Pastor No namoro A minha sogra Nunca gostou de mim Não gostava de mim Nos damos bem Na medida do possível Porém Eu não faço questão De ir na casa dela De conviver Com ela Para ser sincera Eu não gosto muito dela Isso me corrói Pois sou cristã Amo meu esposo Sei que ele sofre Mas não cobra nada De mim Como amá-la Ela botou vários Vários sinais De interrogação Ela é uma pessoa Difícil, amarga Mal amada Pronto É por isso Que você tem que amá-la Exatamente por isso Eu tenho recebido Muito pedido de conselho Com relação à sogra Inclusive Teve uma filha Que vocês lembram Dessa filha Que ela Ela dizendo Que a mãe dela Era uma pessoa Muito amarga Que batia muito nela Quando eu era jovem E quando ela ia Na casa da mãe Ela percebia Que a mãe Queria ficar só Aquela pessoa Que não fazia questão Da sua presença E ela não entendia Aquilo E sofria muito Com isso Eu disse a ela O que é que sua mãe gosta Ela disse Minha mãe gosta De planta A casa dela É cheia de planta Para todo canto Planta Planta Flores Planta Pronto Compre um Jarrinho de planta Leve para ela E diga para ela Que você gostaria De passar uma tarde Com ela Pessoas que são Assim marcadas Pela vida A gente ganha Presenteando Mas presenteando Com sabedoria Não adianta Você querer Agradar uma pessoa Dando de presente Aquilo que ela não valoriza O presente inteligente É aquele presente Que é você presenteando Com coisas Que a pessoa ama Que a pessoa dá valor É o que é que acontece Ela fez isso Foi passar aquela tarde Com a mãe E as duas choraram demais Porque Pelo fato De ela ter passado A presentear a mãe E ter passado Eu disse a ela Passa na casa da sua mãe Pelo menos Duas, três vezes Por semana Só para dar um cheirinho nela Deixar alguma coisa Um pãozinho quente Alguma coisa Que ela gosta de comer Passe lá só para Porque sua mãe Com certeza Ela tem traumas Da infância dela Da adolescência Não deu outra Aquela tarde Que ela passou lá Com a mãe dela Vocês viram aqui Ela contando Ela chorou muito Mas a mãe A mãe tinha sido abusada Quando criança Pelo próprio avô Ela era louca Pelo avô E o avô Fez isso com ela E ela tornou-se Uma pessoa amarga Desde então E depois de tudo aquilo Se quebrou Aquele gelo Aquela frieza Porque a pessoa Que tem traumas Com relação A ser ferida Por quem muito ama ela E ela ama Essa pessoa Ela cria uma barreira De resistência Emocional Ela coloca Um obstáculo Frente a qualquer amizade Se eu passei por isso Porque meu avô Fez isso comigo A barreira Para meus filhos É para o esposo É para qualquer parente Porque ela já não confia Mais em ninguém Ela cresce Ela amadurece Com aquele sentimento De rejeição Por todas as pessoas Que para ela Era para ter um significado Especial Deixam de ter Exatamente por causa Do sofrimento Que aquela pessoa passou E a partir daí Elas estabeleceram As duas amizades E ela conseguiu Levar a mãe dela Até para a igreja Quando ela deu O testemunho A mãe não era crente ainda Mas estava indo para a igreja Então a sua sogra Com certeza Tem traumas Não tenha nem dúvida disso Ninguém é amargo Simplesmente por ser Olha Coloca isso Na sua cabeça Ninguém Tem uma vida De amargura Simplesmente Porque decidiu Ser amargo Ninguém quer ser amargo Ninguém quer Tratar mal os outros São as circunstâncias Da vida São as lutas Enfrentadas São os problemas Enfrentados São os traumas Gerados por essas Circunstâncias Que provocam isso E aí Para você Adquirir a amizade Da sua sogra Comece dando Um presentinho Para ela Comece de vez em quando Vá na casa dela Ela vem rapidinho Aquela visita rápida Você chega Só dá um cheiro E nela Vim trazer isso aqui Para a senhora Mas eu estou apressado E vai embora Nem que você não esteja apressado Vai embora Ela vai começar A pedir a você Que fique mais um pouco Porque olha Você sabe disso Uma mulher Por exemplo Que teve a vida inteira Mal amada Pelo esposo Ela tem tudo Para ser uma pessoa amarga Porque os sonhos dela Foram frustrados Qual é o sonho da mulher? Tem um marido Um exemplo de pai Que futuramente Será um exemplo de avô Um homem dedicado A família Um homem amoroso Um homem que ama Sua família Sua casa É assim não é? Mas de repente Vem a decepção Porque casou-se E o príncipe encantado Virou o sapo É o revés Daquela história Na história Era um sapo Que a princesa Deu um beijo Nele Virou o príncipe Nessa história O príncipe Virou o sapo E aí pastor E aí fica as marcas E muitas pessoas Passam por esse processo De decepção Decepção com os filhos Tem mulher que é decepcionada Com os filhos Ela tem Uma hipótese Cinco filhos Quatro filhos Aí um decepciona ela Ela passa a ter Aquela versão Para todos Ela fica assim Com todos Porque esse aqui Me decepcionou Os outros podem fazer A mesma coisa Então Ela cria uma barreira Emocional Grande Uma resistência Emocional Grande a isso É por isso Que nós temos Que entender as pessoas É muito importante Você olhar para a pessoa E entender Porque tem dia Que as pessoas Não estão bem Você sabe disso Tem dia que você amanhece Que só Deus na causa É ou não é? Tem dia que você amanhece Que você dizia assim Se eu pudesse Eu ficava aqui Nesse quarto Trancado Não saia nem para comer Aquele dia em que você Quer se isolar Do mundo inteiro Mas as obrigações Forçam você A ir para a luta Então procure Fazer amizade Com a sua sogra Você disse Que seu marido sofre Ele sofre mesmo Porque ele está Entre duas pessoas Que ele ama A esposa Mãe dos filhos dele E a sogra E sabe o que é Que está faltando Para você ganhar Seu marido para Jesus E a sua sogra também Só sabedoria Só oração Só isso Quer ver um presente Que você dá A sua sogra Que vai fazer Um efeito grande Compre uma vitaminazinha Para ela Mostre que você Tem preocupação Com a saúde dela Essas vitaminas Que você compra Sem receita Pau evita Aí minha sogra Eu trouxe para a senhora Isso aqui é para os ossos É para a senhora Não ter osteoporose Para a senhora Nunca quebrar um feno Um osso Tome um desse aqui Todo dia Vai fazer bem Para a senhora A melhor coisa Do mundo É quando você vê Que alguém se preocupa Com a sua saúde Que alguém deseja Que você tenha Vida longa E vida saudável Que se a pessoa Se preocupa Com a minha saúde Eu vou entender Que essa pessoa Me ama Concorda? Essa pessoa Me ama Ela tem um respeito Por mim Ela tem Consideração Por mim Então minha amada Você é a crente Nessa história Todinha Quem é a crente É você E o chamado De Deus É para a gente Ganhar a família Porque o nosso ministério Começa dentro de casa Às vezes você está Preocupada na igreja Vibra quando alguém Aceita Jesus Bate palma Glória a Deus Ele aceitou Jesus Mas dentro da sua casa Tem gente que está Precisando que você Dobre o seu orgulho Dobre a sua maneira De ser Para ganhar Seu esposo Sua sogra Agora comece Dizendo para seu esposo Eu quero me aproximar De sua mãe Eu preciso da sua ajuda Você disse Não gosto de estar com ela Mas na hora que você Começar a descobrir Realmente Quem ela realmente é Porque quando a gente Tem a aversão A pessoa A gente só vê O lado ruim Da pessoa Lado bom e ruim Todo mundo tem Todo mundo tem Porque nós sempre Vamos encontrar Defeito na pessoa Que para nós É perfeito A gente sempre vai achar Um defeitinho Uma coisa A outra Mas procure Se aproximar dela Quando você estabelecer Laços de amizade Com ela Você vai ver O quanto é importante Isso Porque você tem A oportunidade De trazer o sorriso Completo de volta Ao seu esposo Quem a ele Para Jesus E ela Qual é a impressão Que ela tem A seu respeito Essa mulher Não me ama E é porque Diz que é crente Mas de qualquer maneira Comece pensando Que Deus usou ela Para trazer à terra Este homem Que hoje É seu esposo E pai dos seus filhos Já é muita coisa E outra coisa A gente só não faz O que quer não Eu posso tornar O que eu não quero Agradável a mim Tudo depende Da minha visão Como eu vou ver A situação Se eu vejo A situação Por um olhar Conciliador E entender Que neste mundo A gente é obrigado A viver Com todo tipo De pessoa Eu vou entender Que eu tenho que pegar As pessoas Que são mais próximas E trazer mais Para perto de mim ainda Independente Dos defeitos Que elas tenham Tenho que trazer Para mais perto de mim Tem hora Que você escuta Alguma coisa E deixa descer O coração Não deixe não Quando você escuta Algo que fere você Joga para fora Porque tem hora Que as pessoas Estão com raiva Angélica Santos É Pastor Chico Chagas Tudo minúsculo Emendado Arroba gmail.com A Morena Costa Está dizendo Eu cuido da minha sogra Como uma mãe Muito bem Graças a Deus É isso aí Tem outro conselho aqui Faça isso minha amada E depois volta aqui Para contar o testemunho Por favor Eu prefiro Não me identificar Pastor Moro aqui mesmo No Ceará Dois meses Descobri algo Fiquei muito triste Até hoje Não consigo esquecer Eu tenho uma amiga E 20 anos de amizade Sempre tive ela Como uma irmã De sangue Pois gostava muito dela Ela já morou comigo Várias vezes Por não ter condições De arrumar um lugar certo Confiava nela De olhos fechados E quando eu era casada Com o pai dos meus filhos Ela passou uns meses Em nós Conosco Então minha filha Tinha 6 anos de idade Ela ficou doente Eu levei ao hospital E lá fiquei internada Com ela E na época Ela ficou em casa Com ele Mas já não mais Por ela ser tão Minha amiga Irmã Não imaginei Que ela fosse fazer isso Depois da virada Deste ano Descobri que Eles naquela noite Ficaram juntos Ou seja Fui traída Na minha própria casa E quando descobri isso Todo o carinho e amor Que eu sentia por ela Eu perdi Doeu muito Por minha filha ser pequena Hoje já tenho Um novo casamento Abençoado para a glória De Deus Queria saber o que eu faço Com ela Me afastei dela E não consigo mais Estar ao lado dela Meus filhos chamam ela De tia E os dela Me chamam de tia também Mas depois disso Foi quebrado tudo isso Não ficou A mesma coisa Naquela época Na virada do ano Eu ajudei ela em tudo Mesmo estando Com o meu novo casamento Nunca deixei ela na mão Me senti traída Não por ele Pelo meu ex-marido Até por não ter mais Nada a ver Mas porque Ela que nunca me falou E eu descobri Por outra pessoa Eu devo voltar A amizade Andar na casa dela Ela na minha O que eu faço? Perdoar Já perdoei Mas não vejo Mais nada nela Foi como uma taça De cristal Não falei para ela Que eu descobri Seria bom eu falar Deus abençoe todos vocês Ainda mais Pastor obrigado Que situação hein Vamos ouvir a opinião Das irmãs Estão aqui Vocês ouviram a história dela né O que é que vocês dizem aí Dê a opinião de vocês Que depois eu vou dar a minha O que é que ela deve fazer Vocês entenderam Ela descobriu Que quando estava no hospital Com a filha A amiga dela Muito próxima Ficou com o marido dela Ela largou o marido E nunca contou Para a amiga Que sabia disso Hoje ela está Em um novo casamento Já ajudou ela Mesmo estando Nesse outro casamento Mas essa amiga Está querendo se aproximar E ela está Segurando um pouco Porque não confia mais E quer saber O que é que eu faço O que você faria? Escreva aí Para ela ver Provavelmente Ela está aqui Porque ela mandou Esse e-mail agora Eu estou atendendo Um e-mail bem quentinho aqui Esse e-mail chegou agora Às 10h46 Agora às 10h57 Tem 11 minutos Que ele chegou Ela está aqui na live O que é que vocês dizem? Pode escrever aí Que ela está aqui A Simone Aparecida Misericórdia Perdoaria Mas manteria a distância Renata Toffoli Colocou Ela deve perdoar ela Mas se afastar dela A Silane Araújo A Silane Araújo Botou Ame ela Mas mantenha a distância Jaqueline Cubinista Dos Estados Unidos Botou Deve falar A verdade E se afastar dela Fale a verdade Perdoe E se afaste Leila Teles A Dilma Alves Botou Pastor Eu pediria a Deus Que ela mantivesse Distância de mim Casse longe de mim Maria Rodrigues Eu não confio mais nessa pessoa Maria Paixão Escreveu Eu não queria ela Perto de mim Jamais Muitas opiniões A Nira Dias Botou Não deve se aproximar mais Pois se fez uma vez Fará de novo Eu perdoava Mas não queria mais amizade A Maria Vilma Botou Ela já perdoou Então não precisa Continuar com amizade Eu penso assim Se trair uma vez Trai mais vezes Se perdoou Cada uma segue a sua vida A Verena Botou Eu contava pra ela A verdade A Silene Veríssimo Botou Eu perdoaria Mas me afastaria A Chiquinha A Chiquinha Simons Botou Eu passei Por esse processo Foi mesmo Chiquinha A Dionildos Marques Botou Distância É a melhor coisa Olha quanta opinião As irmãs Estudando opinião E ela está aqui Ela está aqui Ela está aqui na live Ela está vendo tudo Essas respostas Estão no Youtube A Glade Botou Eu não queria aproximação Porque ela faria novamente Já perdoou Pronto Está ótimo Cada uma segue Seu caminho O pessoal do Instagram Também dando opinião Após a minha resposta E o meu conselho A Ináora Jansen Botou Fala com a amiga Que sabe da traição Perdoa E não aceita Conviver com ela novamente A Lana Moura Botou Perdoaria sim Mas não queria mais Amizade dela A Hilda Esteves Botou Eu perdi uma amiga De 10 anos Que me traiu também Não adianta conviver mais Porque não há confiança Neles Mas Benício Perdoa E pronto A Nilda Pereira Botou Eu passei por isso Está vendo Quantas pessoas Passaram por isso Deus abençoe A saúde Da Josiane Freitas Pai Estende a tua mão Sobre a vida dela E cura a tua filha Elizabeth Verônica Botou Chama ela Para conversar Fala a verdade Diga ela Agora cada um de nós Segue o nosso caminho Não deve se aproximar Porque é perigoso Não sabemos A verdadeira intenção Do coração dela Perdoou Pronto Está ótimo Que ela não acabe Com um novo casamento Cristiano Pois o meu conselho Para você É exatamente esse mesmo Da maioria dos irmãos Pastor Quero fazer uma pergunta Ao senhor Louvado seja Deus A paz do senhor Jesus Cristo Eu também tenho Muitas profecias Que vai vir Fome Sobre a terra Mandando Mandando Estou A guardar comida É só que quando Deus Diz que vai vir Fome sobre a terra Você pode guardar comida Por comer por algum tempo Mas depois Depois minha amada Será que você guarda comida Para comer cinco anos? Não né? Então só Deus amada Só Deus Muitas profecias Falando que vai faltar Comida sobre a terra Como devemos Guardar alimentos? Se o que recebemos É tão pouco Eu tenho me preocupado Com isso demais Queria saber Sua opinião A minha opinião É que não adianta Guardar não né? Você guardar A feira do mês Tudo bem Mas você Estocar comer Para seis meses Por exemplo Depois de seis meses Acaba E assim Nós que somos crentes Qual é a nossa esperança? A nossa esperança É que o Deus Que cuidou do povo dele No deserto É o nosso Deus Né? Eu sei dizer o seguinte Do jeito que a coisa vai Você imagina O coração de Deus Com essa terra Como é que não está? Fala sério Se coloque na posição de Deus Se coloque na posição de Deus Se você Tivesse no comando do universo Tivesse sobre A sua decisão De deixar o mundo Seguir como está Com todos esses pecados Com todos esses absurdos Ou então Acabar logo E salvar o povo E levar para o céu O que é que você fazia? Você imagine Deus Como é que ele não está O coração de Deus De ver Essas coisas Que estão acontecendo Olha Hoje eu vi Uma reportagem Irmãos Eu fiquei Fiquei triste Com essa reportagem Vou demonstrar para vocês De tão triste que é Dos abusos Que fizeram Com a criança Eu fico pensando Meu Deus Como é que não fica O coração de Deus Como não fica o coração De Deus Diante de tudo isso? Dessas coisas Agora mesmo Na ilha de Marajó O que está acontecendo lá Aquela cantora Vocês viram aquilo ali? Vocês viram aquela cantora Que cantou Evangelho de Fariseus Mostrando que crianças De cinco anos Sete anos Procuram os turistas Que vão visitar Marajó Para oferecer sexo Por cinco reais Criança De cinco anos Sete anos Vocês lembram disso? Quando a senadora Damares A pastora Damares Falou sobre isso Que todo mundo Apedrejou ela Dizendo que era mentira Mas a verdade Ela jamais deixa De ser verdade E agora Vê a tona Então aqueles artistas Que na época Pediram a caçação dela Como o Xuxa E tantos outros Pediram a caçação dela Ficaram agora Com a cara no chão Porque agora Está provado É gente que mora lá Que conhece lá Que está denunciando E mostrando os vídeos As fotos Dessas crianças Se entregando Para os turistas Inclusive Vídeo de turista Abraçando criança A criancinha Tão pequena Que é um negócio É um negócio absurdo E as mães Deixam ir Para não morrer de fome Debaixo do nariz Do governo E aí meus irmãos E aí meus irmãos Como é que Deus Vê isso Como é que Deus Vê isso Deus está enojado Maria Paixão É isso mesmo Deus está triste Como é que você Admite isso Que uma criança Uma criança De 5, 6, 7 anos 8 anos 10 anos Se vendendo Por 5 reais Fica com vários homens Para voltar para casa Com 20 reais 30 reais E ainda tem monstros Que eu digo É monstros Que tem coragem De fazer isso Um cabra desse Ele era para ser pego E levar Sem chibatada No meio da rua Na frente de todo mundo Para ele aprender a ser homem Porque o cara Que faz um negócio desse Com a criança Está muito Muito longe de Deus Está cheio de demônio E agora está aí Agora Como é que vai provar O contrário agora A Damara estava certa Quando ela disse isso Ela denunciou Só que no tempo Queriam caçar ela Caçar o mandato de senador Ela se calou Porque disse Vão me caçar Eu estou denunciando Uma triste realidade Mas ninguém acredita Os artistas Os globais Foram para cima dela Pedindo a cassação Xuxa foi a primeira Que pediu a cassação dela E agora Como é que está Como é que está Esse povo Foi contra ela Porque agora É uma menina de lá Que denunciou Numa música E está aí Virilizado na internet O mundo inteiro Está sabendo disso Escuta essa reportagem aqui Vou mostrar para vocês aqui Eu não gosto de mostrar não Porque a notícia É muito triste Mas preste atenção Agora sim Você vai ver Um daqueles casos Terríveis De apertar o coração Mas É necessário A gente mostrar Para ver o quanto O ser humano Pode ser cruel E o quanto você Precisa ficar mais atento Mais ligado Com as crianças Dentro de casa Ai meu Deus O estuprador Foi preso por abusar Da filhada A filhada Desde os nove anos A história não para por aí Não Hoje ela tem Doze anos E diz E diz gente Que é apaixonada Pelo padrinho Mais uma vez Nove anos de idade A filhada A filhada está lá do outro lado Na frente Estamos fazendo O acompanhamento Dos policiais Mantendo uma distância Até Para a segurança Nossa Estamos um pouco Mais distantes O que está acontecendo? Ele está A filhada A filhada A filhada É padrinho E a delegada Atualmente com 12 anos Ele vem abusando Dessa menina Desde os nove anos Ele na verdade Tem um relacionamento Amoroso Continuava abusando Da menina Sim, continuava O autor Foi colocado Na viatura Vai ser levado Para a delegacia Agora nós vamos Acompanhar Até a delegacia Lá em Águas Lindas Quando ele vai ser ouvido Em termos de declaração E depois encaminhado Para o presídio Para a cadeia pública Lá de Águas Lindas Vamos nessa Alex, você foi preso Através de mandado De prisão Acusado de abusar De sua afiliada Desde quando ela tinha Nove anos de idade Como é essa história? Pai, essa história surgiu Mas Não sei O que a família dela Tem contra mim Mas é mentira Não tem nenhuma dúvida Quanto à autoria Do crime Você nunca encostou nela? Nunca Nós temos Conversas entre eles Pelo aplicativo O WhatsApp E quando é feito o exame De conjunção carnal É provado Que houve o fato Então hoje A polícia Imagine Deus Então a irmã Estava dizendo aqui Que Deus está dando A profecias Que vem fome Sobre a terra Eu creio Eu creio Porque na Bíblia Está registrado Que por várias vezes Deus castigou a terra Com fome Eu creio Não sei se vocês sabem Mas agora mesmo A safra Que vai ter agora A partir de agora No Brasil Vai cair mais de 50% Vocês sabem disso? Antes era recordes E mais recordes De gramas Agora não vai ser Eu estava vendo Uma reportagem De caminhoneiros Dizendo que não sabem O que é que vai fazer Conjunção carnal É o exame feito No órgão Da menina Para saber se houve Penetração Para saber se houve Violação É isso aí É meus irmãos É a vida É Jesus Tem que ter misericórdia Desse mundo Que esse mundo Está perdido A gente fica muito triste Muito abalado E a gente sabe que Deus fica mais triste ainda Aqui está dizendo Um conselho aqui Dizendo Por favor pastor Prefiro não me identificar Ela bota o nome dela Mas prefiro não me identificar Eu sou do interior De Pernambuco Gostaria que o senhor Me aconselhasse Sobre meu trabalho Eu tenho 20 anos E sou casado Terminei meus estudos Tem dois anos E não fiz nada Até agora Nem o curso Nem faculdade Eu casei cedo E não tenho dinheiro Para fazer faculdade E nenhum curso Meu dinheiro agora Está sendo para a minha casa Que está em construção Bom, meu trabalho é o seguinte Trabalho de segunda a sexta Só trabalho Duas semanas ao mês Só que não é da minha cidade Eu preciso dormir no trabalho Já que são duas horas de viagem Minha patroa gosta De quem dorme na casa Pois ela tem adolescentes E às vezes Minha patroa precisa sair à noite É muito cansativo Tem hora para começar Mas não tem hora para largar Sem falar Que é uma mulher Um pouco ignorante Mas isso não vem ao caso Só queria saber Se eu continuo nesse trabalho Como já disse Estou construindo uma casa E preciso comprar os materiais Já fiz jejum Já orei Mas Deus Mas nada disso adiantou Parece que eu não existo Para Deus Não diga isso não, minha amada Fico me perguntando Se é porque não sou dizimista Ou porque não sou batizada Mas enfim Acompanho sempre o Senhor Amo os seus conselhos Sei que o Senhor poderia me aconselhar Estou sofrendo bastante sobre isso Meu marido também trabalha Mas não é o suficiente Eu tenho que ajudar Mas é muito cansativo, pastor Eu queria trabalhar com o que eu gosto Mas não posso Sem falar que é longe Sofro com isso Sou muito apegada Com minha família Bom, pastor Já falei bastante Peço, por favor Que o Senhor me aconselhe Ore por uma porta de emprego Para mim Muito bem O mais importante Você já fez Que foi concluir seus estudos Para poder pleitear Um curso mais elevado Olha A verdade é que você precisa Mesmo trabalhando onde está Se preparar para coisas maiores Se preparar para coisas maiores A gente quando está orando E está pedindo as coisas a Deus Às vezes Pegar a onisciência e a onipresença de Deus Que são atributos que ele tem Que atributos são esses? De estar em todo lugar Ver todas as coisas E ouvir tudo o que falamos Continue lutando Eu sei que é cansativo Eu sei que é sofrido Mas se você disser Deus Eu quero que o Senhor me ajude Mas você tem que se esforçar mais ainda Continuar estudando Mesmo nas horas cansadas Nas suas horas de folga Continue estudando Porque Deus vai tirar você daí Pode ter certeza que vai Deus vai abrir uma porta Para você trabalhar naquilo que você gosta Eu estou aqui profetizando No nome de Jesus na tua vida, mulher Que Deus vai tirar você desse lugar Que Deus vai lhe dar o emprego Que você deseja Que o Senhor vai prover Para que você faça o que você ama Para que você tenha alegria na alma No coração Para fazer o que ama Entendeu? Recebe essa palavra Guarda no seu coração E toma posse Toma posse Deus vai fazer isso Por você Pode acreditar Tem um testemunho aqui Da campanha Debaixo da poderosa mão de Deus Da irmã Mônica de São Paulo E o testemunho da Erika Borges Pela minha cura Pela minha cura Pela minha cura Meus joelhos Quero agradecer Que não baixava Não queria baixar Ela mandou que a enfermeira Me aplicasse a injeção Mas mesmo assim Ela me dispensou para casa Com a pressão Com a pressão estava Orei Servos de Deus Servos de Deus Querida moderadora Para a glória para a glória Eu mandei os meus filhos E eu já estava 11 anos 10 anos Na verdade Desempregada Para fazer esse Que eu estava desempregada E Por causa Eu saí da empresa Com um problema no ombro E tal E fiquei aguardando o processo E demorou 8 anos Saia esse processo Nesse meio tempo Eu tive outro filho Então foi difícil Para mim voltar a trabalhar Não tinha intenção de voltar Tinha intenção de trabalhar Por conta própria Fiz algumas coisas E não deu certo Aí Esse ano passado Retrasado Meu marido quis ir Foi para lá Em 2022 E estou aqui aguardando Né Em todo o processo Que Deus tem trabalhado Na nossa vida E Eu pedi ao Senhor Uma porta de escape E Terça-feira passada Eu consegui Essa porta de escape Graças a Deus No final de semana Eu fiz um bico Numa lanchonete Num Parente da minha pastora E Na segunda-feira Eu já tinha visto Na outra semana Eu tinha visto Um emprego Com uma mulher Perto de casa Né Num restaurante Perto de casa É o horário De segunda a sexta É um horário bom Para mim Ficar com meus filhos Também, né Expliquei tudo direitinho Que eu estou Aguardando essa viagem Que eu precisava Eu estava procurando Um emprego sem registro Para mim Trabalhar nesse período Né Até Deus preparar tudo E a mulher Me contratou E eu trabalhei Já essa semana Aí semana que vem Já continuo Para a honra e glória E louvor do Senhor Quero agradecer As orações da igreja Né E essas campanhas São maravilhosas Graças a Deus Deus sempre me concede Uma bênção Um milagre E eu creio Que o Senhor Tem preparado tudo Porque Ele disse Que está preparando Então essa é só Uma porta de escape Para quando eu poder Estar lá vivendo Aquilo que Ele preparou Para mim E eu louvo Eu agradeço Todos os dias Em nome de Jesus Agradeço a vida Dessa igreja também A vida do pastor Chico Da esposa E toda a equipe Que Deus continue abençoando E dando vitória E saúde para todos Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Irmã Mônica Deus abençoe a sua vida Poderosamente No nome de Jesus Viu Deus continue abençoando E operando milagres E maravilhas Tem aqui A irmã Adélia Malheiros Pastor profetiza No meu ventre Sou aqui de Goiânia Goiás Eu vou profetizar Eu profetizo No nome de Jesus Que a irmã Adélia Vai ser mãe Que o ventre dela A madre dela Será aberta Jesus Eu peço em teu nome Abre a madre Da tua filha Concede a ela O filho A filha que ela deseja Para a sua vida Pai Eu peço em teu nome Porque o Senhor disse Tudo o que pedires Em meu nome Eu te darei Eu estou aqui Profetizando Madre aberta Criança saudável No ventre da tua filha Com uma gravidez Protegida por ti Em nome de Jesus Amém Deixa eu mostrar Para vocês aqui Só para aumentar a fé Mostrar para vocês O bebê lindo Da irmã Ana Paula Belani Ana Paula mora na Suíça Ela mora na Suíça E mora na França Ela tem restaurante na Suíça Olha-lhe-se Olha-lhe que coisa Demais e linda Diz Jesus Esse bebezão Aperta atenção Que bebê mais lindo Profetizei na vida dela Ela já tem idade avançada Não podia ter filho Ela esteve comigo lá em Israel Uma irmã muito amada Muito querida É uma filha Uma filha amada Que eu tenho E Deus deu esse bebê Para ela Para nós, né? Porque ela disse Que eu sou avô Quer ver? Olha-lhe-se Que menino lindo Olha-lhe-se Que menino O mais imenitinho de vovô Olha-lhe-se Olha-lhe Como é bonitinho ele Olha-lhe Era o sonho do pai dele Porque Ana Paula Já tem três filhas Do primeiro casamento Ela ficou viúva Aí casou-se novamente Só que a idade avançada E o marido sonhava Ter um filho E Deus deu do jeito Que eles queriam Filho homem Porque ela já tem Três filhas Mulheres Olha-lhe-se Bebê mais bonito Que Jesus deu a ela Guarda teu filhinho Jesus Debaixo da tua Santa proteção Pai Guarda ele Jesus Abençoe essa criança Mas é muito bonito, né? Olha-lhe-se Menino mais imunito De vovô Muito lindo ele Glória a Deus Ela está feliz demais E o esposo também, né? Com a vinda Com a chegada dele Né? Amém Aqui é ela Aqui é ela Com as filhas dela Ela, as filhas Três filhas E o esposo Tá vendo? Ana Paula Belanda Uma filha muito amada Muito querida pra gente Ela vai trazer o filho Pra ser apresentada Num altar aqui Da Igreja Pão da Vida Que é um milagre É um milagre de Deus Né? Glória a Deus Por isso, né? As meninas dela Como é bonita É linda Nossa menina As princesas Como é bonita As filhas dela Aí o esposo dela Tá aí Ele aí Tá vendo? O esposo dela Doido pra ser pai Deus manda um menino Bonito desse Rapaz, é um presente Muito grande De Jesus Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja O nome de Jesus Vou trazer um louvor E volto em seguida Com conselhos e testemunhos Vamos ouvir O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E já não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse esta Não, não volto pra trás Fica aqui comigo E não sei mais És o meu horrível Tudo o que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Quem me impulsiona Todos os dias Pra eu parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra dançar Tu és o motivo Tu és o meu horrível A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Eu não desistir Eu não te amo Porque sempre esteve aqui Dos piores momentos Dizendo que nunca Desejei de mim Pra onde eu irás Dizendo que eu preciso Se eu não encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado E já não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fado Pesa Nem que fosse esta Não, não volto pra trás Fica aqui comigo E não sei mais És o meu horrível Tudo o que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me pressionou Todos os dias Pra não parar Tu és o motivo E Jesus Que eu ganhei Pra avançar Hoje Meu horrível A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Eu não te amo Porque sempre esteve aqui Os piores momentos Dizendo que nunca O meu Deus Me esquece de vir Uh 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 Tem filho Ele tem Olha pra quem Da seu lado Fala assim Filho Não é escravo Filho tem herança Tem alguém que tem herança aqui? Eita glória Então se embora Filho é alegre Tchau Meu pai é pedagogo E ele ensina como ninguém Antes da lição tem prova Eu sei que você passa por prova Você lembrou Meu pai é pedagogo E o que? E ele ensina como ninguém Antes da lição tem prova Para os filhos As mãos lá em cima As mãos lá em cima vem comigo assim Eu sou filho Meu Deus que lindo Filho querido Oh Eu sou o pai me adotou O pai me adotou Por quê? Porque eu sou filho Filho querido Filho querido Eu sou o pai me adotou O pai Eu pergunto Vocês respondem assim Um, dois, três Iê, oh Iê, oh Iê, oh Iê, oh E ensina como ninguém Antes da lição Antes da lição Tem prova Para os filhos Que ele quer bem O meu pai Ele é pedagogo E ele te trouxe aqui na musiva Pra te ensinar Que antes da lição Tem prova Porque ele só quer te amar E eu sou filho Tem filho querido aí pra celebrar Filho querido Eu sou o pai me adotou O pai me adotou Por quê? Porque eu sou filho Filho querido Filho querido Eu sou o pai me adotou O pai me adotou Vem pra te ensinar Vem pra te ensinar Você não pode reclamar Aquilo que não te abençoar Vem pra quê? Vem pra te ensinar Você não pode murmurar Você não pode murmurar Aquilo que não te abençoar Vem pra te ensinar Você não pode murmurar Faz o seguinte Faz o seguinte Olha pra quem eu adotou Fala assim Fala assim Aquilo que não te abençoar Vem pra te ensinar Agora fala o seguinte Você escolhe Aprender E passar de ano Ou não aprender E ficar na mesma série E alguém querendo Passar de ano aqui Irmão Eu vou lá pra vocês Teve um ano Que eu quase reprovio Mas Deus foi bom Não reprovio Irmão já pensou Fazer tudo de novo Viver tudo de novo Só por causa de uma coisa Pra aprender uma lição Agora é o seguinte Se você quiser Pega na mão desse creme Que tá ao seu lado Pega aí Pega aí Levanta lá em cima Levanta lá em cima Eu sei que tem gente Isso aqui que vai passar de ano Agora esquerda Direito Esquerda Direito Meu Deus Tá lindo demais E você vai cantar Aquilo que não te abençoar Vem pra te ensinar Vamos lá Um Dois Três E vai Aquilo que não te abençoar Vem pra quê? Vem pra te ensinar Fala assim Você não pode murmurar Aquilo Aquilo que não te abençoar Meu Deus Tá lindo demais Vem pra te ensinar Vem pra te ensinar Você não pode Só quem é filho agora Vem comigo Porque eu sou filho, filho querido Eu sou o pai me adotou Eu quero ouvir o coral Vem Porque eu sou filho, filho querido Eu sou o pai me adotou Eu sou o pai me adotou Por quê? Porque eu sou filho, filho querido Eu sou o pai me adotou Eu sou o pai me adotou Eu sou o pai me adotou Vem de 24 horas Acontece na igreja Ela é uma benção Ela é uma benção A esposa do irmão Bruno Ela vai estar hoje É noite, é? Deixa eu ver a hora 19 horas 7 da noite Na igreja Pão da Vida De Nova Esperança Vai ser uma benção Uma maravilha Viu? Eu só não vou Porque eu já tenho um compromisso Não ia também Um abraço carinhoso Aos irmãos da igreja Pão da Vida De Nova Esperança Que Deus abençoe O pastor Ayrton Saraiva Pastora Rosa Maria Que estão fazendo Um trabalho maravilhoso Muito em breve Vamos estar com Ação Social Grande De Nova Esperança E Açú E vamos levar Uma vez por semana Uma equipe Pra passar dois dias Em Açú Fazendo evangelismo Pastor Chico Está aí fechando Um trio elétrico Comprando um trio elétrico Para a glória de Deus O trio Pão da Vida Evangelista Vai ser Uma Benção de Deus Eita Jesus Deis Batista Como é que você está? Deis Batista Erlânia Como é que você está? Deus abençoe sua vida Viu? Quero agradecer aqui Ao Ed Gilson Silva Lá da Bahia Bom dia meu pastor Aqui está meu dízimo E oferta de amor E gratidão Um propósito Feito com a casa do pai Para essa linda obra Que saiu do coração De Deus Deus abençoe mais uma vez Esse ministério Pão da Vida Ele é da nossa igreja Pão da Vida De Salvador Bahia Ele e sua amada esposa Andy Deus abençoe vocês Multiplique Marcela Samuel Deus abençoe Mandando seu dízimo Mandando seu dízimo Para ajudar na obra Lúcia Oliveira Sandra Simplicio Clebinha Sobrancelha Top das Galáxias Eita Deus maravilhoso Ele é Jesus Eita Deus Hoje a noite tem Clínica da alma Aqui na Rádio e TV Pão da Vida Ele é Deus forte Maravilhoso 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 Conselheiro Conselheiro Pai da Eternidade Ele é o Alfa Ele é o Ómega Ele é a Luz Que ao Céu conduz Ele é Jesus Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, com cem leio Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, com cem leio Pai da eternidade Ele é a vida, é a verdade É o caminho, é a luz Ele é Jesus Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, com cem leio Pai da eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, com cem leio Príncipe da paz, com cem leio Meu irmão é pra você De coração Ele é a vida, é a verdade É o caminho, é a luz Ele é Jesus Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, com cem leio Con cem leio Príncipe da paz, com cem leio Príncipe da paz, com cem leio Ó, 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 ó Deus sempre prova a fé dos que são escolhidos E a todo momento Ele está provando a fé dos teus filhos Se você está sendo provado, se tem fé já não é um derrotado Pois a fé é a força que move as mãos do Senhor E nos traz a esperança espiritual A fé é a arma que faz o bem triunfar sobre o mal Foi pela fé que Josué orou e o sol parou Foi pela fé que o mar se abriu e Israel maçou Foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante Pela fé Davi derrotou o gigante Pela fé Daniel não temeu os leões Foi pela fé que dentro da fornalha os homens passearam E lá na prisão Paulo e Silas cantaram o hino de vitória E foi pela fé Se você tem fé, você chega onde quer Quando a sua fé está em Jesus de Nazaré Ele é Deus e não muda Está sempre pronto a te defender E onde tem fé Ele age com muito poder Que nos traz a esperança espiritual A fé é a força espiritual A fé é a arma que faz o bem triunfar sobre o mal Foi pela fé que Josué orou e o sol parou Foi pela fé que o mar se abriu e Israel maçou Foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante Pela fé Davi derrotou o gigante Pela fé Daniel não temeu os leões Foi pela fé que dentro da fornalha os homens passearam E lá na prisão Paulo e Silas cantaram o hino de vitória E foi pela fé Se você tem fé, você chega onde quer Quando a sua fé está em Jesus de Nazaré Ele é Deus e não muda Está sempre pronto a te defender E onde tem fé E onde tem fé Ele age com muito poder Se você tem fé, você chega onde quer Quando a sua fé está em Jesus de Nazaré Ele é Deus e não muda Está sempre pronto a te defender E onde tem fé E onde tem fé Ele age com muito poder Foi pela fé 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 Rádio Pão da Vida A Rádio do Povo de Deus Muito bem amados queridos de Deus Vamos seguir aqui com Então, curto no lar Trazendo para você agora Uma palavra de Deus Para depois Eu quero Trazer uma palavra Trazer uma palavra Para a sua vida Uma palavra de Deus Hebreus Hebreus Que nós confessamos Que Jesus Cristo é o nosso Senhor Porque Ele é fiel Para cumprir tudo o que Ele prometeu Muito bem O que é que acontece O que é que acontece O que é que acontece na vida De muitas pessoas É que às vezes A nossa fé É pequena demais Menor que um grão de mostarda E nós temos E nós temos que nesses momentos Fazer a oração Do pai daquele jovem Lunático Que disse para Jesus Senhor, aumenta a minha fé Aumenta a minha fé A palavra de Deus diz Que sem fé é impossível agradar a Deus A palavra de Deus diz Que o meu justo viverá da fé E se ele recuar não tem alegria Na minha alma por ele Hebreus 10, 38 Logo então nós entendemos Que para Deixar Deus feliz com nós É necessário que nós tenhamos Uma fé inabalável Pastor, o que é uma fé inabalável? É aquela fé Em que você não desiste Em que você crê E continua acreditando Não olhando para as circunstâncias Não olhando para aquilo Que está à sua volta Mas você crê Ah meu Deus, como é difícil É, é difícil É difícil É difícil Acreditar que Deus diz sim Quando tudo diz que não Acreditar no que você não pode ver Não é fácil É realmente difícil Mas é algo que nós temos que fazer Precisamos fazer Eu sei que às vezes Eu sei que às vezes Você pensa Meu Deus, como essa irmã Que disse aqui hoje Pedindo um conselho Parece que Deus Não está me ouvindo Eu também já pensei Deus não está me ouvindo não Porque às vezes Porque às vezes O silêncio de Deus Ele é terrível Porque nós queremos ouvir A voz de Deus Nós queremos ouvir Deus dizer Estou fazendo Aguarda Vai ser assim Sabe a gente vai A gente começa a perceber Que o silêncio de Deus Ele apesar de ser um silêncio Ensurdecedor Porque incomoda Silêncio ensurdecedor Ensurdecedor é coisa Que faz muito barulho Mas é porque Deus No silêncio dele Ele fala demais É como se ele dissesse Eu estou agindo Eu estou fazendo Eu estou fazendo Tenha calma Eu estou fazendo É a palavra do nosso Deus Dizendo para nós Que Ele está fazendo Que Ele está no controle Das nossas vidas Que Ele tem a direção Das nossas vidas Às vezes Você na oração Diz Deus Você não está vendo não Como não vê-se Ele está presente Em todo canto Especialmente na vida Dos que temem a Ele É claro que Ele está vendo É porque às vezes A ferramenta de Deus É Corta Machuca Às vezes a gente Não quer entender Mas é porque O trabalho dele É assim mesmo Deus trabalha nos mínimos detalhes E Ele trabalha nos lapidando Nos aperfeiçoando Em meio a tudo Que estamos vivendo Às vezes você leva um tapa na cara E você diz Deus Deus Mas logo em seguida Você vai compreender Que há um trabalhado Dele Isso está acontecendo Porque Ele está permitindo Isso está acontecendo Porque Ele quer Que assim seja Senhor Tem que ser assim Assim mesmo Eu estou te aperfeiçoando Eu estou trabalhando Na tua vida Na tua alma Para tornar você capaz De receber a benção E não desperdiçar a benção Porque tem muita gente Que a benção de Deus chega E ela joga fora Joga a benção fora Joga a benção fora É, Nubi Rodrigues Às vezes a gente diz Senhor, está doendo Ele diz Eu sei que está doendo Mas esta dor É necessária É preciso ter essa dor É preciso passar Por este processo É necessário passar Por este processo Tem que passar Tem que passar Senhor Exatamente Vai ter que passar Por este processo Não tem como não passar Por quê? Porque você precisa entender Que Deus trabalha em mim E você dessa maneira Nos lapidando Porque Deus não pode Pegar a gente assim Dizer, olha, presta atenção A gente olhar cara a cara Com Ele A gente não pode Vai chegar esse tempo Mas nem agora Só quando a gente estiver na glória Então Ele trabalha Com situações O trabalhar de Deus O lapidar de Deus Na minha vida E na sua vida É com situações Ele cria as situações Ele permite situações Para ir nos aperfeiçoando Para ir trabalhando Para ir nos moldando Para ir trabalhando É como se nós fossem O vaso na roda do oleiro E ali Ele vai trabalhando Vai nos moldando Vai ajeitando A Genilda Santos Botou, ai meu Deus Está difícil de suportar Muito bem, Adineide Santos A escola do crescimento É exatamente isso A Renata Tófago botou Jó 30, 20 Clamo a ti, ó Deus Mas não me respondes Fico em pé Mas apenas olhas para mim É, tem hora que Deus Está só olhando para a gente Para não deixar a gente morrer Mas Ele está permitindo O processo Ele está permitindo Porque é necessário Sabe aquela coisa Que é preciso É o lapidar de Deus Como é que nós vamos Ser aperfeiçoados Se Deus não trabalhar Nas nossas vidas Me diga pelo amor de Deus Deus não vai pegar Na tua mão e dizer Vem cá, vem cá Vem por aqui, vem por aqui Vem por aqui, vem por aqui Não, 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 não Ele vai nos guiar Ele vai nos conduzir Mas com situações Situações Quando Deus quer tirar alguém do emprego Ele quer abrir uma porta melhor Você não quer sair Ele dá um jeito de fechar aquela porta Porque você só sai se fechar Você só sai se lhe mandar embora Você mesmo diz Só vou, só saio daqui Se me mandar embora É tirando as lascas, Jane Tirando as lascas Aí Deus vai e fecha essa porta Aí eu quero que você entre nessa aqui Aí essa fechada Você não tem para onde ir Porque botaram você para fora Vai, 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 vai Já vai tarde, vai Você é praticamente empurrado Na direção que Deus quer É assim ou não é? É Que forte, né Adriana Costa? E aí Deus vai trabalhando Vai fazendo uma situação aqui Deus trabalha conosco em situações Trabalha conosco com atitudes de pessoas Que nós amamos Às vezes Nós ferimos as pessoas Mas não queremos ser ferido Então Deus usa alguém que está perto Para nos ferir Para a gente sentir a dor Que nós causamos em alguém Aí você fala Nossa Fulano falou isso para mim Fulano falou isso para mim Fulano fez isso comigo Como eu estou magoado, magoado Como eu estou triste Deus diz Lembra aí Lembra aí que você fez a mesma coisa Você fez a mesma coisa lá A gente no adagio popular Na maneira popular de dizer A gente fala quem aqui faz Aqui paga Plantou tem que colher Mas é uma verdade Mas só que é uma verdade Que é Deus que estabelece irmãos É ou não é? É Deus que estabelece Deus é que faz essas coisas Eu digo isso aqui Porque eu vivi isso Eu sei que vocês vivem também Viva ou não vivem? Me diga uma coisa Você é daquele tipo de crente Que tem a sabedoria do Espírito Santo Para quando lhe acontece uma coisa Você dizer Rapaz, isso é a mão de Deus Porque eu fiz Eu fiz coisas semelhantes aí Isso é a mão de Jeová Que me pegando Você fala isso? Fala Que eu falo Que eu glorifico a Deus Porque quando acontece algo comigo Que eu sei que é um trabalhar de Deus Eu peço a Deus que Deus fale comigo E diga pra mim que eu estou passando por aquela situação Porque eu preciso passar Pra mim aprender Pra mim crescer Pra mim amadurecer Pra mim ter mais capacidade De assimilar as coisas E não estar fazendo besteira Como já fiz tantas Eu digo a Deus Deus, abre meus olhos Pode arregalar mesmo Nem que doa Nem que eu sofra Mas eu preciso ver isso Ednei disse Eu vivo sim assim pastor A gente sente O crente ele sente Porque o Espírito Santo nos mostra tudo Ele sente quando é a mão de Deus Às vezes é uma pancadinha E às vezes uma Uma pancadona que você fala Ai Doeu demais agora Mas é porque Era preciso Então a palavra de Deus hoje Para a sua vida Neste momento É exatamente esta palavra Para se apegar com firmeza A esperança Que professamos Porque ele é fiel E se ele é fiel Para cumprir as promessas dele Em nossas vidas Primeiro ele precisa ajeitar a gente Para cumprir a promessa É ou não é? Pronto, eu estou com um copo d'água aqui Aí eu vou botar água aqui dentro Pega minha garrafinha aqui Quando eu venho para cá Traga a garrafinha de água bem geladinha Vou botar água Mas antes de eu colocar água O que é que eu faço? Eu olho se o copo está Limpo E se ele não estiver limpo pastor? Eu vou limpar ué Eu vou botar água para mim beber num copo sujo Hã? Eu vou ter que limpar Porque eu vou botar água que eu vou beber Aí Deus vai botar o Espírito Santo dele em alguém Que está sujo Não, ele vai limpar E as vezes para limpar tem que raspar, né? Hã? Quando você está aí na sua casa Lavando as panelinhas Aquelas panelinhas internadas Você pega aquela bucha de aço Até raspar tudo Depois para olhar ficar bonitinho Ah, agora ficou limpa Pois é O trabalhar de Deus na minha vida E também na tua vida Também é assim Nos limpando Deus tem a benção para te dar Aquela benção que você está impedindo a Deus Você não tem clamado a ele? Pois é Está prontinha lá Ele não precisa fazer força Queria fazer o milagre do pastor Chico Não, Deus não tinha disso não Deus só pensa e acontece Mas Ele para me entregar a bênção Ele precisa me aperfeiçoar Trabalhar em mim, trabalhar em você Porque às vezes Se colocar água limpa no copo sujo Vai ficar suja a água Então tem que estar limpo Então Deus vai trabalhar exatamente nos limpando Para quando aquilo que Ele nos der Seja puro Seja para a glória do nome Dele Porque Deus não faz nada Nada que não seja para a glória Dele E quando Ele dá alguma coisa E a pessoa usa isso para desonrar Ele toma O Deus que dá é o Deus que toma Então tudo aquilo que Deus for fazer Para você, para a sua vida Pode ter certeza Se não estiver de acordo com a vontade Dele Ele vai tomar Lembra aí Lembra aí agora De alguma vez Que Deus Deu-lhe uma pancada Muito grande Mas que você Conquistou um amadurecimento Tremendo Que você cresceu Espiritualmente De uma maneira Que até você se admirou Do crescimento Está lembrando aí? Que eu estou lembrando aqui agora De mim Estou lembrando agora Os crescimentos Que eu tive Com a presença de Deus Na minha vida Quando eu desejava Tantar a Deus Como eu quero a tua presença Como eu quero te adorar É? Você quer me adorar mesmo? Quero Então deixa eu Tirar de você Aquilo que atrapalha você Me adorar Então eu vou tirar de você Aquilo Que atrapalha você Me adorar Ana Rezende está dizendo Eu me lembro Há cinco anos Pois é Aí Deus vai tirar O que atrapalha você De ser um adorador E espírito Em verdade Deus vai tirar Eu vi aqui uma história De uma brasileira Que viajou para a Europa Para trabalhar na Europa E lá na Europa Assim como as irmãs Que estão aqui Chiquinha Saimos Jan Silva Que estão Em Londres Essa irmã Foi para um país Da Europa E lá conheceu Em Madri Na Espanha Capital da Espanha Conheceu Um rapaz Muçulmano E ela Crente aqui no Brasil Mas como Estava lá Longe de igreja Só trabalhando Que esse pessoal Que vai para a Europa Trabalha demais Se engraçou dele Um rapaz simpático E tal E quando ele queria Conquistar ela O tratamento Era místima Na maravilha Que ele era O príncipe maravilhoso Mas depois Que ela casou Com ele Quando ela Conheceu os pais dele A primeira coisa Que ela teve Que enfrentar Foi aquela roupa Preta Só com os olhos De fora E no tempo De calor Lá ela disse Que faltava morrer De calor Como ela não tinha Costume Andava molhada E sopada De suor Por dentro O suor Era tão grande Que ela botava Absorvente Na axila Botava entre as pernas E na axila Porque suava demais E ela dizia Para ele Eu não posso Andar com isso Não Não tem que ser Tem que ser E por ela Não aprovar isso Acabou apanhando Agressão física E ela acabou Rompendo esse relacionamento Saiu de Madrid E foi para Portugal Para Lisboa Sem dizer Para ele Para onde ia E quando ela Chegou em Portugal Entrou em contato Com a família dela E com o ex-esposo dela E disse ao ex-esposo Que era louco Para voltar para ela Se você quiser Vim para Portugal Para a gente Ficar juntos Venha E ele viajou Para Portugal E eles estão lá Até hoje Estão divorciados No Brasil Inclusive O sonho deles É vir aqui Para casar Aqui na Pão da Vida Em Mossoró Agora Por que ela Chamou o ex-esposo Porque para ela Ele era ruim Só que Quando ela Conheceu esse rapaz Aí ela viu Que é ruim de verdade E ela perguntou Para mim Pastor Isso foi permissão De Deus Eu digo Não tenha dúvida Não tenha dúvida Deus mostrou Para você O que é Um esposo ruim Aí você Mandou chamar o seu Que você diz O meu era muito Era bonzinho Eu era feliz E não sabia Então quantas vezes Nós repudiamos As coisas Que Deus coloca Na nossa vida E Deus vai trabalhar E fazer que a gente Entenda que aquilo Era bom para nós Que aos poucos Deus ia aperfeiçoando Ia trabalhando Está entendendo? Até fazer as coisas Como é para ser Tem muita mulher aí Pensando em largar o marido Cuidado viu Para não pegar um pior E não passar O que essa irmã Passou lá E o marido dela Foi viver com ela Está vivendo com ela E sabe de todo O passado dela Com esse muçulmano lá Ele sabe tudo Ele sabe que ela sofreu Sabe o que ela passou Sabe o que ela apanhou Sabe o que ela teve Nem dentro de casa Não pode tirar Tem que estar vestido Naquilo ali A palavra de hoje É Apegue-se com firmeza As promessas de Deus Porque o que prometeu É fiel para cumprir E as vezes Nós achamos Que está demorando Mas não está Deus está trabalhando Você está aqui Ouvindo essa mensagem É porque Deus Te trouxe aqui Para ouvir Deus está dizendo Eu estou trabalhando É porque eu não trabalho Como você trabalha No evangelho de João No capítulo 7 Jesus disse Para vocês Todo tempo é tempo Mas eu tenho O meu tempo Só segure a promessa Segure firme No que Deus Tem prometido a você Agarre a promessa Como diz a palavra Com firmeza Você sabe o que é Agarrar com firmeza É pegar e segurar Essa aqui é minha Promessa Porque foi Deus Que falou E eu sei que vai se cumprir Portanto É minha promessa É isso aí Não deixe embora Segure Ah, mas Está doendo Está difícil Está isso Está aquilo Eu sei que está Mas lembre-se Toda construção Começa Com alicerce Você já prestou Atenção Que a construção Sobe, né? Mas ela antes Começa aonde? Descendo Primeiro cava-se O buraco E às vezes Que buraco Dependendo da altura Do prédio Da casa Que buraco Que se cava Metros e metros Da dentro Primeiro Para baixo Depois Para cima Assim é na nossa vida Primeiro Para baixo Baixa o facho Deixa Deus trabalhar Deus só trabalha Quando você abaixa A pedra A pedra que derrotou Golias Que saiu Da funda De Davi Foi pegada Embaixo O gigante Era grande Enorme Seis côvados De altura E Davi Agachou Pegou a pedra Diz a palavra No ribeiro Lançou Na funda Que era uma arma Tão insignificante Diante daquela armadura Que aquele gigante Tava Mas foi a pedra Que ele pegou Embaixo Que derrubou O gigante Guarda essa palavra No seu coração Entenda Que Deus Ele está Ouvindo você Ele está Ouvindo suas orações Ele tem coisas Grandes Para fazer Na sua vida E ele não vai Desistir de você Deus não desiste Não irmãos A gente é que Abandona os projetos Deus não Porque Deus Não é homem Para que minta E nem filho Do homem Para que se arrependa Ele não se arrependa Não A gente Silva Diz Pastor Adeis Batista Não tem Na Bíblia Que quem mora Junto Para Deus Está casado Quero mostrar Para minha pastora Você não precisa Mostrar nada Para ela Não Minha irmã Olha Os estudiosos Da Bíblia Quando Pedro Veio da pesca Maravilhosa Quando Jesus Operou aquela pesca No mar da Galileia Que ele chegou E disse Senhor se afaste De mim Porque eu sou Um pecador Alguns estudiosos Atribuem essa palavra Se afaste de mim Porque eu sou um pecador Por ele não ser casado Você vive junto Com seu marido Às vezes Seu marido Não quer casar Aí você vive Junta com ele Respeita ele Tem seus filhos Você é esposa dele O que dá a você O direito De ser chamada De esposa Não é um papel Assinado pelo homem Não É a sua dignidade Como mulher Que tem um esposo Que tem seus filhos Que tem sua casa E respeita a sua família Isso é que dá Ela disse aqui Eu vi ela falando aqui Pediu a benção A pastora dela A pastora disse Não ia abençoar ela Eu já tinha saído Dessa igreja Eu não ia Eu não passava Nem na porta mais Pra que que eu quero Um pastor Que eu peço uma benção E ele não dá Você já pensou Chegar num pastor Pastor abençoe minha vida Não vou abençoar você não Porque você não é casada Onde é que essa pastora Aprendeu isso E que escola farisaica Ela frequentou Para aprender isso Isso é coisa de fariseu Jesus Cristo Presta atenção Povo de Deus Jesus Foi a Samaria Encontrar com a mulher Samaritana Que já tinha tido Cinco maridos E ele disse O que tens agora Não é teu Ela era amante De algum homem comprometido E Jesus ficou Dois dias na casa dela E santificou a vida dela Jesus Cristo Entrou na casa De Zaqueu Que era um ladrão Entrou na casa De Simão O leproso O curou Jesus Cristo Libertou Madalena Que era uma prostituta Endemoniada A palavra diz Que ela tinha sete demônios Então qual é o Jesus Que essa pastora Está se vindo Que você pede Uma benção a ela E ela diz Não vou lhe abençoar Porque você não é casada Quem foi que disse Que por você não ser casada Não merece a benção de Deus Tem muita gente casada E que a vida é um inferno É uma desgraça Que não tem benção nenhuma de Deus Porque onde a contenda O Espírito Santo não age Vocês imaginem Em que mãos Estão algumas ovelhas Pastores, fariseus Amantes de si mesmo Agora vai dar o dismo a ela Para ver se ela não recebe Ela disse Não quer te abençoar Porque você não é casada Mas leva o seu dismo Entregue na mão dela Para ver se ela não recebe Ela recebe Uma total incoerência Uma total falta de capacidade De entender Quem é Jesus Cristo Tem muito pastor Que eu penso Que ele está se vindo É o demônio A Satanás Porque não tem condição De um pastor dizer Não vou te abençoar Porque você não é casado O casal Que não é casado Se chegar assim Para mim Dizer pastor Nos dê uma benção Pastoral Abençoe na hora Faça uma oração E abençoe na hora Isso não existe irmãos Agora o que eu fico Com dó É porque as pessoas São tão humildes Que se submete A os que tem A capacidade De falar uma geneira dessa Ainda fica lá Ainda fica lá Debaixo das ordens De uma pessoa dessa Que está mostrando Que não tem Deus No coração Não tem Deus Porque se um pastor Dissesse um negócio desse Ele só ia me ver Pelas costas Porque eu já ia embora Na hora Eu quero um pastor Para me ajudar Na minha vida espiritual Se esse pastor Diz para mim Que não me abençoa Por isso ou por aquilo Vá para lá Vá cuidar da sua vida Para lá A maioria desses pastores A maioria não É quase todos Que não deixa você Tomar santa ceia Mas recebe seu dízimo Não deixa você Tomar santa ceia Mas quer que você Participe das campanhas Para construir a igreja Para isso Para aquilo Quer que você participe Tudo Irmão, você não pode Tomar santa ceia A irmãzinha sobe no púlpito Lava o púlpito Lava os banheiros Traz coisas de casa Para usar na igreja É assim ou não é? Que incoerência é essa Meu Deus Que falta de capacidade De assimilar as coisas Aí eles ficam com raiva de mim Porque eu falo a verdade mesmo Fala a verdade Você não é obrigado De ficar nessa igreja não Meu irmão Igreja dessa Não serve para você não Um pastor Que não lhe abençoa Só porque você não é casado Eu já tinha pegado Esse paninho Tchau Tchau, tchau Só tem você na terra Tchau Já tinha caído fora Há muito tempo Você não é obrigado A ficar Nós somos livres Para congregar Onde nós queremos E tem uns Que fazem isso E fazem pior Porque eles Eles não te abençoa Não deixam você Tomar a Santa Ceia Mas quer tomar O último centavo Que você tem Faz cinco campanhas Seis campanhas De dinheiro Faz ou não faz? Faz Na nossa igreja Lá em São Paulo Tem uma missionária Nossa lá Que ela estava Numa igreja Que ela disse Que o pastor Mandava as maquinetazinhas Era não sei quantas Maquinetazinhas Dentro da igreja Quando o irmão Botava o cartão Ela botava o cartão Aqui e ia digitar Quanto irmão? O irmão dizia Dez reais Dei logo cem Dei logo cem Forçando o irmão Fazendo vergonha O irmão Constrangendo o irmão A dar o que ele não podia Alguns diziam Bota cem aí O pobrezinho Ficava triste Ela botava cem Vá O homem dele Dei logo Para o ano todo Dei logo Sua oferta Todo mês Ela era orientada Pela direção Da igreja A fazer isso Ela ficava triste Mas era orientada É exatamente isso Infelizmente É uma verdade É E o canal aqui Está dizendo O foco está dizendo E Jesus morreu Entre dois ladrões Exatamente Então não venha Com esse farisaísmo Besta não É porque Eu não encontro Um pastor desse Na minha frente Porque se eu encontrasse Eu ia dar uma surra De bíblia nele Tão grande Que ele ia sair Todo empenado Ele ia ficar Um bocado de dia Caçando Caçando lugar Porque eu não aceito Isso irmãos Não dá Não dá Para engolir isso Não dá Para ficar travado Aqui Não desce não Não desce Sabe Esse farisaísmo Besta Essa ignorância Besta Essas coisas Sem lógica Um negócio assim Que Não dá para entender A irmã vai sair Da igreja O pastor Pastor me abençoe Eu estou saindo Da igreja Não Não lhe abençoe Não Ou então Tem uns que tem a capacidade De vou lhe amaldiçoar Mas porque deixou De ser dizimista dele Deixou de ser ovelha dele E vai amaldiçoar A irmã vai para outra igreja Vai seguir com Jesus Porque Deus é Deus De todas as igrejas cristãs Vai sair E vai amaldiçoar A irmã Que cabeça de prego É essa Meu Deus Pronto Aqui a irmã Deis Batista Está dizendo O meu esposo Quer casar Pastor É porque ele Trabalha de carteira Assinada E eu recebo um benefício Muita gente Deis Num casa Com medo de perder o benefício Porque o Brasil É aquele país Infelizmente Que hoje é uma lei Amanhã é outra Então tem muita mulher Que por viu vez Recebe o benefício Da viu vez E antigamente Quando casava Perdia Só que essa lei caiu Ela tem medo Dessa lei voltar Então ela Para não perder o benefício Para não perder esse dinheirinho Que ajuda na despesa Ela se submete A ficar assim É Eu casei dois Um casal lá De governador De Ser Rosado Que a mulher Era viúva E o homem também Os dois Recebiam benefício Mas já viviam juntos Há muito tempo Eu fiz o casamento Só no religioso Venha para cá Papão da vida Que eu caso você Olha aí A Luciana Barbosa Está dizendo Comigo aconteceu isso Pastor O pastor O pastor me amaldiçoou E quem ficou amaldiçoado Foi ele Foi ele que ficou Vamos orar Eita Deus A Marlin Santos Está dizendo No começo Da minha caminhada Um pastor Me cobrou 250 Para fazer uma oração Eu disse que não tinha Mandaram eu vender Alguma coisa Da minha casa Meu Deus Meu Deus do céu Jesus Deus do céu Deixa eu atender aqui Rapidinho Meu Deus A Marlin Santos A Marlin Santos Amém. 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 Igreja. Igreja maravilhosa. Igreja que ficou com o pastor neste sábado. Muito obrigado. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e as maravilhas do Santo Espírito seja sobre a sua vida. Hoje e sempre. Amém. Fiquem na paz. Quero agradecer aqui a querida irmã Creuza Ouidi Enviando o dízimo dela Moro em Mitley Beach, Carolina do Sul, Estados Unidos Em oração para a cura de Parkinson Amém, Jesus, cura tua filhinha, Senhor Dá saúde a ela, meu Pai Concede a tua filha a vitória para a glória do teu santo nome Creuza, vou estar orando pela sua saúde sempre, minha amada Deus te abençoe, Deus abençoe a todos que estão conosco aqui Quero deixar aqui meu abraço, olha Cheio do Espírito Santo Abraço da pastora Jossa Neto, da pastora Ângela De todos, muito obrigado, viu? Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe Fiquem na paz, Deus abençoe Fiquem na paz